Uma ideia está se espalhando pelo Brasil, a Clínica Popular. Ela já chegou à capital matogrossense. Em meio às dificuldades que o povo cuiabano tem enfrentado para conseguir atendimento médico, o empreendimento é uma alternativa para quem não possui plano de saúde particular ou não está satisfeito com o atendimento oferecido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Bruna ficou sabendo da Clínica Popular através do marido que há uns dias passou por uma bateria de exames aqui. Os elogios do esposo a convenceram de se consultar na clínica. Ela mora lá no Jardim Imperial, em Cuiabá, mas achou que valeu a pena se deslocar até o CPA2 para o atendimento. Já tive várias outras consultas caso do meu tratamento e foi difícil de falar para você qual foi a melhor. E essa aí foi excelente. Assim como a Bruna, a Adriana também aprovou o novo estilo de casa de saúde. Era muito assim demorado, né? A gente ficava esperando, chegava até uma hora para esperar. E mesmo que a gente marcava o horário certinho, a gente esperava. E aqui não. A gente foi no horário certo. Mas a rapidez no atendimento é apenas uma das vantagens dessa nova tendência de serviços médicos que vem se espalhando pelo país e chegou pela primeira vez a Mato Grosso. Elas oferecem um serviço de alta qualidade, com um atendimento padronizado, bastante humanizado. E o melhor mesmo é que elas oferecem conforto para a pessoa poder agendar o atendimento. Então ela já chega para ser atendida. E além de tudo isso, a clínica ainda oferece preços mais acessíveis do que os convencionais. Por aqui, não precisa de plano particular e nem depende do Sistema Único de Saúde. Nós temos cardiologista aqui a R$ 95,00 a consulta. O ginecologista a R$ 95,00 a consulta. Então, assim, são valores bem acessíveis. E além disso, nós temos os exames também. Se precisar fazer um ultrassom, se precisar fazer um raio-x, um exame de sangue, um preventivo, no caso do ginecologista, também tudo a valores bem acessíveis mesmo. E o legal de tudo é que você não demora para agendar. O agendamento é muito rápido. O Caio é médico veterinário, tem 29 anos e é o idealizador da clínica popular em Cuiabá. Como ele denomina, a iniciativa é um empreendedorismo de impacto social. Uma capacidade hoje aqui de 200 pessoas por dia. A gente tem espaço ainda para crescer, tem muito espaço para crescer. E devagarzinho o pessoal está conhecendo a gente e sabendo como é que a gente trabalha, né? Essa é a ideia. O pessoal vem, conhece e espalha para todo mundo, para os amigos, para a família e o pessoal vem. A maioria das pessoas ainda não conhece a clínica popular aqui em Cuiabá. Por isso que quando a gente chega, se depara com uma sala de espera bastante tranquila. Mas a clínica tem uma capacidade de até 200 atendimentos diários, contando com 14 especialidades, centenas de exames e cerca de 20 profissionais, entre enfermeiros, médicos, psicólogo e nutricionista. A clínica inaugurou no bairro Cepia 2, na capital, no finalzinho do ano passado. E o responsável por ela contou com a ajuda do Sebrae. Ele nos procurou para montar o plano desse negócio, tá? Então nós o assistimos nesse momento, ele montou o seu plano e ele discutiu bastante com a gente, tá? Com diversos fatores aí nós colocamos, enfatizamos algumas dificuldades que ele poderia ter durante esse caminhar, né? Então desde o início, desde o plano, foi tudo aqui conosco, nós éramos o elemento de debate. Enquanto o caos na saúde pública se alastra não apenas aqui no Estado, mas em todo o Brasil, as opções inovadoras vão tentando mudar de pouco em pouco a realidade da população. A gente tem um atendimento muito focado em humanização. Além de ter o preço mais acessível, a gente tem um foco muito grande de atendimento humanizado. Então quem não gosta de ser bem atendido, ainda mais um preço mais acessível.